Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim aqui trazer a resenha pra vocês do quê? Desses produtinhos aqui de cabelo que eu mostrei no meu vídeo de recebidos. Vou deixar linkado aqui em cima se você não viu meus primeiros recebidos. E aí a Sagi, que é uma marca, né? Sagi Cosméticos. Eles me enviaram um shampoo e uma máscara pra eu testar. No caso eu já testei e agora eu tô vindo aqui gravar vídeo pra vocês. E essa máscara aqui, ó. Essa máscara aqui é a 3S, máscara de hidratação instantânea, porque ela age muito rápido nos fios. E também me enviaram o shampoo, que é shampoo ultra hidratante, hidratação intensa. Bom, eles me enviaram só o shampoo e a máscara, porque essa máscara, ela já sela as cutículas dos fios. Então não é necessário a aplicação do condicionador depois. Porque tem máscara, gente, que não sela as cutículas. Porque o shampoo abre as cutículas pra máscara entrar e o condicionador vem pra selar, pra manter a hidratação dentro dos fios. Sendo que tem máscara como essa, que não é necessário usar o condicionador. Porque além dela hidratar, ela já sela. Mas aí você tem que ver, sempre que você for comprar e tal. Porque é muito importante você selar as cutículas. Seja com condicionador ou com uma máscara que já é específica pra isso. Essa máscara, gente, ela é indicada pra todos os tipos de cabelo. Normal, ressecado, com química, sem química, danificado. O shampoo, gente, ele contém óleo de macadâmia, óleo de castanha do Pará, querotina hidrolisada, proteína do trigo e panthenol. Que diz que ele nutre os fios e limpa delicadamente. E que o processo dele é... Como é que se fala, gente? Assim, quanto mais você usa, mais o seu cabelo vai ficando... É gradativo, lembrei. Quanto mais você usa, mais o seu cabelo vai ficando sedoso, hidratado e tal. É um processo gradativo. E a máscara, gente, ela tem esse nome 3S, que significa 3 segundos. Mas é óbvio que a máscara não vai agir em 3 segundos. Até porque não tem como você aplicar, enluvar em 3 segundos. Por que desse nome 3 segundos, então? Porque não é necessário que você deixe ela agir por minutos. Assim que você passa, por exemplo, eu passei, apliquei e eu já posso tirar. Eu não preciso deixar agindo porque ela age de forma instantânea. Ela hidrata instantaneamente. Pra quem é adepto à técnica de low pool, esse shampoo aqui, ele tem um blend de sulfato mais betaína. O que isso significa? Que a ação de limpeza dele, a ação detergente que se fala, não é muito forte. Então não vai agredir os fios, entendeu? A betaína, ela é usada em shampoo infantil, sabe? Pra não arder o olho, pra não fazer mal, pra não... Assim, é uma coisa mais leve, é uma coisa mais pura. E esse shampoo contém essa betaína, não deixando que o shampoo agrida tanto o cabelo. A máscara, gente, como eu falei, ela também é liberada pra low pool. E você tem cabelo oleoso, você pode usar. Mas só, tipo, no comprimento, nem chegue perto da raiz. Porque ela é muito hidratante. Por isso que pra cabelo ressecado, danificado, ela é ó, mara. E é isso, gente. Agora eu filmei todo o passo a passo pra vocês. Vou deixar vocês vendo aí. E no final eu volto pra falar as minhas considerações. O que eu achei do produto. E bora lá. Então, gente, mostrei pra vocês o antes do meu cabelo, né? As pontas estavam bem ruinzinhas, bem espigadas. Mostrei bem pra vocês verem o antes. E aí eu fui direto pro chuveiro. Primeiramente, lavei meu cabelo com o shampoo. Gente, eu achei o shampoo muito, muito, muito bom. Ele é muito hidratante. Nem parece que é shampoo, parece que é condicionador. Porque quando você aplica ele, o seu cabelo já desmaia. Tá super fácil de desembaraçar, não me deu problema nenhum. Amei mesmo de paixão, ó. Mostrei a textura pra vocês. É esse efeito meio teia. Eu tenho uma quantidade boa no meu couro cabeludo, né? Esfreguei bastante com as pontas dos dedos. E apenas levei a espuma para as pontas. Porque não é necessário aplicar o shampoo nas pontas do cabelo, gente. Acaba estragando. Embaracei muito fácil, gente. Como vocês podem ver. E logo vim com a máscara. Tirei o lacre. Quando eu senti o cheiro, fiquei de cara, gente. Tem o cheiro de chiclete, de bala. De pirulito. Que vocês não tem noção. Assim, é surreal. Lembra infância, sabe? É muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. E aí eu tirei o lacre. Passei o lacre no cabelo, né? Porque eu não sou boba nem nada. Eu não vou desperdiçar. E aí, gente. Vim aplicando normalmente. Mostrei pra vocês que ela é bem consistente. Ela não cai. E aí eu peguei uma colherzinha de plástico. Pra não alterar o pH da máscara. E fui aplicando no cabelo, enluvando bem. Sempre falo aqui pra vocês que esse processo de enluvamento é muito importante pra máscara penetrar dentro do fio. Porque senão, não adianta. Não faz efeito. Deixei a máscara agir, gente. Confesso que nem cinco minutos. Apenas foi o tempo de enluvar, de fazer o coque. Deixei pouquinho, pouquinho, pouquinho o tempo. Botei uma toca. E aí fui logo enxaguar. Porque, né? Já que são três segundos, tem que ser real mesmo. Tem que testar a realidade. Então, gente. Esse é o resultado do meu cabelo. Eu achei que ficou muito, muito, muito sedoso. Muito hidratado. Realmente achei que selou bem as cutículas. Não precisou de condicionador. Gente, o cabelo ficou assim, impecável. Não tenho o que reclamar. Vocês estão vendo aí. Ficou super brilhoso, super macio. Como eu já falei. E é isso. Bom, gente. Agora que vocês já viram o passo a passo. Vocês já viram o resultado. Bem, o que eu achei destas belezinhas. O shampoo, eu amei muito. Eu achei o shampoo, assim, o nome dele é ultra hidratante. E ele é ultra hidratante mesmo. Eu mostrei, né, a mistura pra vocês. E assim, gente. Ele é um shampoo que você percebe que ele hidrata muito. E que não agride, assim, a consistência. Quando você bota no cabelo, você já sente, assim, uma coisa que parece ter condicionador, sabe? De tão hidratante que é. Então, eu gostei muito do shampoo. Tá aprovado. Gente, lembrando que todos os produtos da Sade vocês não encontram em mercados. Porque são produtos, assim, profissionais, né? Então, vocês encontram no site deles. Eu vou deixar aqui linkado no box de informações. E lembrando, mais importante. Eu tinha até esquecido de falar. Todos os produtos não são testados em animais nenhum. Não tem sal. Não tem corante. Não tem parabeno. E não tem petrolato. Então, gente. É uma bênção. Porque na maioria dos produtos, querendo ou não, infelizmente, a gente ainda encontra, né? Alguma dessas coisas que acabam danificando. Vamos ao passo a passo. Tchau.